Salve-me ao Senhor, o Senhor, a vida de todas as pernas, servia, Senhor, com a alegria, servia, Senhor, com a alegria, e apresentai-nos a de Deus, a palavra de Deus. Salve-me ao Senhor, o Senhor, a vida de todas as pernas, salve-me ao Senhor, o Senhor, a vida de todas as pernas, Seguindo, Senhor, boa alegria. O 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 Senhor, boa alegria.